Olá, tudo bem? Então, vamos entender o porquê que esse validador retornou para a gente que o user já foi usado, já foi utilizado por outro usuário, ou seja, esse e-mail desse usuário. Isso aqui, de fato, a validação está funcionando corretamente, tá bom? Só para a gente reforçar, a gente usou aqui o validador Unic, informou a tabela. Se você não informar, por exemplo, esse e-mail aqui, ele vai tentar pegar por fallback o nome do input que você está validando. Então, o segundo parâmetro desse validador Unic é a coluna que você quer que ele busque o dado único, tá? Se não existe outro usuário, por exemplo, aqui para a gente usando esse e-mail. Só que, de fato, esse mesmo usuário, ele já tem esse e-mail como dono, então o validador está funcionando corretamente. Só que esse nosso validador, o Unic, ele tem um terceiro parâmetro que é um parâmetro para ele poder ignorar esse check, tá bom? Então, eu vou passar aqui esse terceiro parâmetro que é o ignore do check e eu vou pegar o alf e user id, tá bom? Então, quando ele for verificar aqui esse e-unic, ele vai ignorar o check para esse usuário de id específico aqui, tá bom? Aqui, especificamente, a gente pode até lembrar aqui que a gente pode usar o método id, né? Então, já facilita também. Então, só vamos testar aqui rapidamente, tá? Então, eu já consigo. Vamos supor que eu quero pegar um e-mail que eu sei que existe de outro usuário. Vamos atualizar aqui. Aí, já valida corretamente, tá? Aqui fez mais sentido nesse pensamento. Mas, esse Unic, ele vai fazer bastante sentido quando você precisar, por exemplo, utilizar esse request em um CRUD de usuários, tá? Que você quer usar esse validador na criação e também na atualização. Então, só reforçando tudo. O Unic, ele espera três parâmetros inicialmente. Um é a tabela onde ele vai buscar o dado único. O segundo parâmetro é a coluna. Se você não informar, ele vai pegar o nome do input. E um terceiro parâmetro, que é um ignore. Ou seja, se o e-mail do usuário estiver na linha deste ID, tá? Ele ignora automaticamente para você. Então, por isso que eu passei o ID aqui. Porque esse ignore, ele basicamente vai ser em cima do ID. Se você quiser ter mais detalhes disso, tá? Que eu acabei não comentando como esse ignore se faz. Você pode vir na pasta vendor, Laravel, Framework, SRC. Você vem dentro aqui do validation. Você tem aqui a pasta rules. Você vai encontrar aqui algumas regras de validação. E aí você tem aqui o Unic. Então, o Unic, aqui abaixo. Tá bom? Ele vai ter a tabela como o primeiro parâmetro. Exatamente aqui o formato lá do validador, né? Os parâmetros aqui para a gente. Como eu falei, tem mais dois parâmetros aqui. Mas, basicamente, os três que a gente está utilizando. A tabela, a coluna e o ignore. Tá bom? Então, se você não informar nada, ele vai colocar como nulo aqui. E, no caso... Aqui acima, no comentário da propriedade ignore, ele vai explicar aqui. O ID que você quer que seja ignorado. Lembre que, se você estiver usando o Unic e for em um update e dar essa mensagem, você vai ter que colocar o ignore. Então, ele vai pegar onde o e-mail seja igual ao e-mail. Só que aí, se o ID for igual ao ID que você botou ali no ignore, ele vai ignorar, de fato, a validação. Se não for, tá? Se o e-mail pertence a um outro usuário que o ID não seja igual ao ID que você está usando no ignore, aí já entra a validação, que foi o caso que eu fiz aqui desse teste, né? Tentando colocar um e-mail que eu sei que existe aqui na nossa tabela. Tá bom? E aí, ele barra automaticamente. E, se eu tentar atualizar com o meu e-mail, vai atualizar normalmente, tá bom? Então, saiba que esse é o comportamento do Unic. E aí, ele só vai validar se esse e-mail, na linha que ele buscar, esteja associado para um usuário com um ID diferente do usuário que está logado atualmente. Beleza? Se o e-mail estiver associado com o usuário autenticado, ele ignora essa validação, porque eu não estou, basicamente, pegando um e-mail de ninguém que já está sendo utilizado. E, se eu colocar um e-mail que nem existe, ele também vai ignorar, porque não existe ninguém com esse e-mail na base, tá? Então, assim, você vai conseguir, aqui no nosso caso, a gente consegue usar esse validador normalmente na atualização do nosso perfil. E você já tem esse know-how de usar esse validador também em um CRUD de usuários, onde você quer que tenha um comportamento de Unic. para um input de e-mail, por exemplo, ou para um input username e assim por diante, tá bom? Então, esse é o comportamento aqui para a gente. Vamos só aproveitar aqui e traduzir a mensagem do Unic aqui do jeito que a gente sabe traduzir até o momento. Então, este, eu vou colocar aqui diretamente e-mail, já está sendo utilizado por outro usuário, tá bom? Vamos testar aqui uma última vez. Vou colocar aqui um e-mail que eu sei que existe na base. Tá, este e-mail já está sendo utilizado por outro usuário, se eu atualizar normalmente, aí tudo flui corretamente. Então, a gente já tem a validação com o Unic para o campo e-mail, validando o campo e-mail como e-mail de fato. A gente tem a validação da senha com a confirmação de senha apenas, se você preencher esse input senha. E vamos só concluir esses detalhes do perfil, adicionando as redes sociais para o usuário poder atualizar, para a gente poder ir para os pontos finais aqui desse módulo, consequentemente do bloco. Vamos lá.